O famigerado Conselho de Gestão Estratégica das Políticas Públicas do Governo do Estado, criado para alavancar a candidatura do nome preferido da governadora às eleições de 2014, foi parar nas páginas da revista Veja. Conforme o jornalista Lauro Jardim, o tal Conselho, criado em 2007, era composto inicialmente por secretários de Estado. Depois, o número de integrantes saltou de 40 para 50. Em 24 de abril deste ano, Rosiana nomeou 156 novos correligionários e aliados do Isarney. Obviamente, a brincadeira não sai de graça. Cada um dos 206 representantes do Conselho recebe R$ 5.800 por mês para dar as caras em uma reunião a cada 30 dias. Entre os nobres conselheiros rosianistas, agraciados com uma mamata mensal de quase R$ 6.000, tem de tudo. De parente da governadora, como o ex-prefeito de Barreirinhas, derrotado na última eleição, ao Bérico Filho, a políticos considerados fichas sujas, como a ex-presidente da Câmara Municipal de Moção, Paula Francinete da Silva Nascimento, multada e condenada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a devolver dinheiro surrupiado dos cofres públicos. Tem também ex-prefeitos notórios em atrasar salários dos servidores municipais, como a ex-prefeita de Timon, Socorro Joaquim, que não conseguiu eleger seu sucessor, um sobrinho dela. Além de muita gente que virou rosianista de coração, depois de ser nomeada para a boquinha de quase R$ 6.000 por mês. Como a ex-candidata à prefeita de Imperatriz, Rosângela Aparecida, que antes de ser nomeada, flertava abertamente com a oposição. Ou, daqui mesmo, de Caxias, o Catulézinho, cujo pai, o vereador Catulé, ficou famoso pelas baixarias que dizia contra a governadora e a família dela. O árduo trabalho dos nobres conselheiros rosianistas custa, aos cofres estaduais, aproximadamente R$ 14 milhões por ano. Dinheiro suficiente para bancar 6.400 alunos ao longo de um ano, de acordo com o valor mínimo que deve ser gasto por estudante em 2013, estipulado pelo MEC.